1,2,3 ROLÁ AMIGOS! Como estão? Esquilos! Nós estamos na casa de pedra Não! Sai, mano! Que? 1,2,3 ROLÁ AMIGOS! Como estão? Esquilos! Nós estamos na casa de pedra e essa é a nossa tarefa da atividade... do jogo para a cidade Isso! E o primeiro vídeo era para chegar a um certo ponto e fazer o Manequim Challenge o desafio do manequim Que inclusive eu até sei tocar essa música do Manequim Challenge aqui no teclado Então eu estou aqui para vocês Manequim! 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 O ponto é o elemento básico do desenho, que faz para a forma mais reta. As retas são o segundo elemento do desenho. Com retas nós podemos formar alguns planos de forma de figuras. Figuras, por exemplo, como quadrados, triângulos, ou essas plantas, que colocam a gente para vir aqui e falar do ponto por algum motivo que eu não sei. Vamos lá, vamos lá.